Nós temos um aumento não apenas no quantitativo de emendas, mas também no valor, porque nós sabemos que à medida em que o orçamento da prefeitura cresce, o valor da emenda também cresce. Então nós estatuímos, disciplinamos, ainda no passado, que a emenda corresponde a 1,2% da receita corrente líquida, que para este ano está em números redondos em 1,5 milhão de reais por parlamentar. Então nós saltamos de 10 para 20 emendas dentro daquele limite de 1,2% da receita corrente líquida. Portanto, nós poderemos ajudar mais entidades, mais instituições, poderemos ajudar ainda mais casas de saúde, porque 50% obrigatoriamente é vinculado para a despesa com saúde.